Hora de conversar com Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. A Mônica falando hoje sobre o André Mendonça. Quem é André Mendonça? Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro à vaga aberta de ministro do Supremo Tribunal Federal depois da aposentadoria de... eu sempre confundo Mônica, é Marco Aurélio Melo, esse é o Marco Aurélio. Celso de Melo foi o anterior, né? E agora o André Mendonça, Mônica, ele busca apoio para ter o nome aprovado no Congresso. É uma figura, dizem, um tanto insoça, não provoca muitas paixões. Quer dizer, a indicação dele para assumir essa vaga no STF, ela não é a garantia de que de fato ele vai assumir. Mônica, bom dia. Pois é, Carla, bom dia. Bom dia, Sheila, bom dia a todos. Pois é, o advogado-geral da União, ele já começou o seu pérebro dentro e fora do Senado, vai intensificar esse pérebro essa semana, dentro e fora do Senado, para ser aprovado para o Supremo Tribunal Federal. O Mendonça deve viajar, inclusive, para fora de Brasília, provavelmente São Paulo, para se encontrar com formadores de opinião, pessoas de fora do Parlamento, para tentar emplacar o nome dele para o STF. Jornalistas, empresários, advogados, Deus do mundo, ele que já tem o apoio sólido de religiosos evangélicos, de algumas igrejas evangélicas, para ocupar essa vaga. O André Mendonça foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, é pastor, é terrivelmente evangélico, e o presidente Bolsonaro não se dobrou às dezenas e dezenas de recados que ele recebeu dos senadores, dizendo que o nome do advogado-geral da União não era palatável para uma boa parte dos parlamentares e teria dificuldade para ser aprovado. Agora, tem uma coisa, né, Carla, que acontece depois que a pessoa é indicada e que é bem curiosa. Todo mundo falava mal do André Mendonça, agora ninguém mais fala mal dele no Senado, pelo menos não abertamente, porque vai que ele implaque, de fato, para o Supremo, ele, no futuro, vai julgar os próprios senadores em processos criminais. Então, você imagina você um senador, você se coloca frontalmente contra o André Mendonça, ele fica com ódio de você, e daqui a dois anos você tem um processo e ele que vai julgar o Supremo, né, se ele for vencedor nessa disputa, ou seja, se ele conseguir ser, de fato, aprovado. Então, é uma situação complicada, eu já tinha ouvido isso antes de um especialista em Senado, depois que a pessoa é indicada, o quadro muda um pouco, né, então agora as chances aumentam a partir do momento em que ele é indicado, já que o presidente Jair Bolsonaro não deu ouvidos aos recados que ele recebeu. Então, acho que agora, só praticamente o Jorge Cajuru, né, o senador Cajuru, que se coloca abertamente contra ele, dizendo que vai votar contra ele, além do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, que não fala isso, mas todo mundo sabe que está movendo céus e mares nos bastidores para tentar não deixar ele ser aprovado. pode, Alcolumbre, é quem pode cozinhar a análise do nome do Mendoza para o Supremo, ou seja, pode protelar, não marcar a data para sabatina, se marcar adiar, enrolar, não marcar a data para submeter o nome dele à votação, tudo isso que a gente sabe que o parlamento consegue fazer bem, mas palavras, eu ouvi outro dia do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, não sobre esse assunto, sobre outros assuntos, ao fim e ao cabo, quem tem voto ganha, quem não tem voto perde. Então, enrola, 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 mas chega uma hora que você vai para o voto, ninguém tem o poder de simplesmente barrar uma votação no Senado para sempre. Então, o que ele está agora é nesse intervalo que ele está do recesso e vai passar um pouco por um... vai ser cozinhado aí, está tentando angariar esses apoios, deve fazer inclusive viagens para fora de Brasília, buscando parlamentares que estão fora de Brasília, inclusive, também, buscando votos, buscando apoios. A tendência até agora, segundo o Alpurei, é essa, enrolar para ver se ele vai conseguir ou não reunir os votos necessários para ser aprovado, Carla. E agora, mais ou menos entre 25 e 26 senadores estão declarando voto aberto nele, segundo levantamentos da imprensa, levantamentos de senadores, tabelas feitas por parlamentares, é mais ou menos isso que ele tem. Ele precisa de mais, portanto, 14, 15 votos aí, num total de 80, ele precisa buscar mais 15, Carla. Eu vou citar aqui a cola colocada pelo Pablo Fernandes para a gente, com dados do Jornal Estado de São Paulo. São pelo menos 26 dos 81 senadores que declaram apoio ao nome do advogado-geral da União, André Mendonça. Outros 36 se dizem indecisos, Mônica. Somente um se declarou contra. O senador... Cajuru. Cajuru, exatamente, Mônica. Esse levantamento, repetindo, do Jornal Estado de São Paulo. Mas que trabalho que dá em tentar virar ministro do Supremo Tribunal Federal. Essas tabelas são sempre complexas, porque, na verdade, isso daí o Estadão está dando quem declarou, de fato, o apoio. Você, obviamente, tem mais gente ali esperando, mas que pode votar a favor dele, tende a votar a favor dele. Ele pode ter já mais do que 26 votos. O governo seguramente consegue garantir para ele. Agora, é uma votação secreta, é uma votação complicada. Realmente, ele vai ter que trabalhar bastante e tentar assumir compromissos ali. Que, de resto, é aquela coisa, né? O candidato ao Supremo fala, fala, fala. Tem a célebre história de quando o Luiz Fux foi indicado para o Supremo, que ele conversou, inclusive, com os réus, que estavam sendo processados no meio de salão, e todo mundo apoiando ele. Chegou lá, ele votou contra todo mundo e pronto, acabou, né? Diz ele que, eu me entrevistei na época, ele dizia que se surpreendeu com tantos de coisas que tinha no processo, acabou condenando todo mundo. Então, tudo que o André Mendoza fala agora, ele está falando agora, né? Uma vez aprovado o nome dele para um cargo no qual ele pode ficar até os 75 anos, ninguém mexe com o ministro do Supremo, aí as coisas mudam. Mas agora ele vai ter que convencer esses senadores de que ele, de fato, principalmente na área criminal, né? Que é onde pega muito para o parlamento, né? Que ele vai ser garantista, que ele vai dar o direito de defesa, que ele não vai ser antipolítica. Tudo isso aí são as garantias que ele está tendo que dar nesse momento, Carla. E haja tempo, hein, Mônica? Quantos anos, com quantos anos o ministro se aposenta? 70 anos, você lembra? Com 75 anos. 75 anos. Sabe quantos anos tem o André Mendoza? 48, Mônica. Vai ficar lá... 27 anos? Sete anos. É tempo, né? É tempo. É tempo. Veja que o ministro Marco Aurélio ficou praticamente, acho que mais até do que isso, né? Desde que eu me conheço por jornalista, está lá o Marco Aurélio, o Celso de Mello, ficaram muitos anos. Então, de fato, o que ele fala agora, daqui a cinco anos, ninguém nem lembra mais. É verdade. Mônica Bergamo volta amanhã nesse mesmo horário. A gente estava com saudade de olhar para a sua carinha, Mônica. Que bom. Também, para vocês também. Beijo, Mônica. Obrigada. Beijo, até amanhã. Boa semana para a gente. Boa semana para a gente.